Bom, parece que eu vou ter que ir hoje caçar pokémon sozinho Não vai me acompanhar hoje, meu amigo? Na minha jornada de pokémon? Ficou fome Mas já é duas horas da tarde Você tá sem roupa? Mano, eu tô só de cueca É sério? Tá achando que eu tô pelado? Vamos comigo caçar pokémon? Vamos Nossa Rejoveu chover hoje Tomara que não chove enquanto eu tô na rua capturando pokémon Mas agora cadê o menininho? Ô, vem aqui Vem E aí? Cola aí, cola aí Vem, meu irmão Vem Vem, cara, Tusk Vem Vai ter que ficar aí, ó Apidex, apidex Não tem como sair pro carro sem deixar ele lá dentro Porque senão ele sai pra rua Ferrou, tá chovendo muito forte Eu vou ter que encontrar um lugar coberto Um lugar coberto onde eu posso capturar pokémon Tá chovendo muito forte Vai ser impossível a gente sair do carro Olha isso Vou ter que esperar essa chuva passar Não vai ter como Parece que parou de chover Já que tava chovendo muito forte Eu vim aqui pro shopping comer Já que fazia muito tempo que eu não tinha comido É três horas da tarde e eu não tinha comido nada Agora sim, começa a nossa jornada pokémon Tomara que eu não cheguei em cima da minha câmera Porque tá feia a situação Tá, vamos começar desde o princípio Pra quem tá perdido e não assistiu o último vídeo Eu vou explicar rapidinho o que tá acontecendo A gente tá no evento de Halloween do Pokémon GO Ou seja, todo pokémon que eu capturar Eu ganho seis doces Por exemplo, esse Widow aqui, ó Eu vou capturar ele Tem internet deixar, né? Porque esse lugar aqui é internet buga Travou Aqui sempre trava Tive que fechar o Pokémon GO Aí quando eu voltei O Widow tava aqui, ó Mas detalhe Eu ganhei seis docinhos só de ter capturado ele Eu pensei que era só isso Que ia dobrar somente os doces Porque toda vez que a gente captura um pokémon A gente ganha três docinhos Então tava dobrado, entendeu? O evento fez dobrar Aí eu fiquei na minha cabeça Não, é só isso que aconteceu de bom Não Não O Pokémon GO ainda fez outra coisa Toda vez que a gente transfere o pokémon A gente ganha dois docinhos Então tá tudo em dobro Aí você fala Edu, é só isso? Também não Esse daqui é o Fast Pokémap Ele mostra a localização dos pokémons E quanto tempo que o pokémon vai ficar ali spawnado Vocês tão vendo isso? É um ninho de Drowser Isso daí tá acontecendo só por causa do evento Aí eu puxo lá pro centro E tem muito Ghastly Vocês tem noção de quanto Ghastly tem? No vídeo passado eu fiquei a noite toda capturando E eu consegui 293 docinhos de Ghastly É muita coisa É impossível conseguir isso normal Mas você pensa que é só isso? Também não é só isso Lembra o meu amigo Charmander Que tinha que andar cinco quilômetros Pra ganhar um docinho dele? Então A gente clica aqui agora E não tem que andar nem um quilômetro Pra ganhar docinho dele Logo, logo Eu vou fazer a evolução do meu Charizard Porque eu tenho 89 docinhos Muito bom evento Maravilhoso E detalhe Esse evento vai ficar ainda três dias em vigor Tem muito tempo pra capturar pokémon ainda Só que mediante toda essa maravilha Tem que ter alguma coisa de errado, né? Porque senão não dá certo Não pode estar sempre bom Tem que dar alguma coisa errada É sempre assim E o que que acontece? Devido ao evento de Halloween Que o Pokémon GO fez Muito pokémon fantasma Tá aparecendo na cidade E isso tá fazendo o quê? Tá fazendo com que os outros pokémon não apareçam Simplesmente isso Eu pensava Que tinha muito pokémon fantasma Porque eu tava gravando à noite Isso eu tô falando do outro vídeo, tá? Só que não Eu tô vendo aqui no meu Fast Pokémap E tem um monte de pokémon fantasma Apareceu Alguns outros pokémons Que não são fantasmas Mas os outros pokémons Tão raro É como se eles tivessem raros Porque eles não aparecem Então Eu vim aqui pra esse lugar Que é a universidade Eu nem sei se tem muita gente ali Porque aqui é um lugar Onde tem três pokéstop de uma vez só Mas eu não ligo, né? Porque eu tenho que capturar pokémon Pronto Tô aqui Onde que tem os três pokéstop Qual que é a minha ideia? Eu vou ativar, então Um lure em cada pokéstop Isso porque no lure Tem costume de vir pokémons Que são, tipo, normal Entendeu? Então a minha ideia é essa Tomara que venha pokémons normal aqui Só que não tá vindo Vê o Drauzer Que é bom Entendeu? Só que eu queria pedir Esses negócios assim Porque tá dobrando os docinhos Então se eu conseguisse bastante docinho, mano Eu ia evoluir muito fácil Mas fazer o quê? Se tem Drauzer A gente aceita o Drauzer Drauzer capturado Isso quer dizer, então, que são mais seis docinhos de Drauzer Quantos que eu tenho? Trinta e seis Não tem tanto assim Mas eu vou tentar acumular, assim, o máximo Aí a gente vai evoluindo E consegue um hype no muito zika Porque eu não tenho um hype no muito zika ainda Eu tenho hype, mas não tenho um hype, tipo, muito zika Enquanto isso eu vou capturando os pokémons que vão aparecendo E torcer pra que apareça Squared ou Charmander Esses pokémons iniciais, assim Porque seria muito legal se eles aparecessem aqui, né? Eu vou colocar até um incenso, sério Porque o incenso vai ajudar a gente A atrair mais pokémon que tá na redondeza Olha lá, ó Marroak Não vem pokémon normal O evento tá cagando Os pokémons normais agora são raros Fazer o quê, né? Vamos tentar Vamos capturando Tem que dar docinho pra ele Porque ele tá chato ainda Ele não quer vir pra nossa pokébola, não Ele nem é tão bom assim, né? Eu só tô pegando ele por causa do doce mesmo E também porque toda vez que eu pego o pokémon que tá no lure Tem chance de vir pokémon novo Então eu tô torcendo pra que venha pokémon que seja normal Nossa, a gente criticava tantos pokémons normais, né? E agora não tem pokémon normal E a gente tá reclamando Esse é o ser humano, né? Só sabe reclamar Vai fazer o quê, né? Vamos pro jogo Eu só espero que as coisas mudem Eu tava olhando aqui Parece que esse lugar onde eu tô aqui Realmente é um ninho de drowser, mano Só que o problema é que a universidade é muito grande Aqui parece que tá perto um do outro Mas não Se eu for andar pra procurar ele Eu vou ficar o dia todo aqui É brigoso eu nem achar Então enquanto isso a gente espera Eita Olha aí, nasceu o outro Nossa, Pidge Nossa, pera, 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 pera Bugou o GPS Bugou o GPS Mas tem um Pidge ali Pidge é seis doces de Pidge Cês tá ligado que o Pidge é o melhor pokémon pra evoluir Vamos pegando o drowser enquanto isso E realmente, esse lugar aqui É um ninho de drowser Meu Deus do céu Eu vou ficar aqui o dia todo Cadê você, Pidge? Meu personagem travou Mas o Pidge apareceu Então, vem pra Pokébola, Pidge Porque, mano Seis docinhos de Pidge é muita coisa Por cada Pidge que a gente captura Sem contar que a gente dá ele pro professor Ganha mais dois doces Então a gente ganha Oito docinhos de Pidge Toda vez que a gente captura um Pidge novo E pra evoluir um Pidge É doze docinhos Então, dá pra ficar Dá pra chegar num level muito alto Com esses docinhos E tem o Meowth também O Meowth a gente A gente tem a evolução dele Porém também não é tão boa Então, vamos guardar todo Pokémon Que vem em excesso E vamos tentar fazer As evoluções melhores deles Outro Pidge Meu Deus do céu Hoje é o dia de eu evoluir Pidge Acabou meus Pokébola Hoje é o dia da gente pegar Pidge Oito docinhos de Pidge Toda vez que eu pego um Pidge Meu Deus Vou dar até um doce pra ele Porque hoje ele tá raro Ah, travou de novo Travou de novo, mano Esse negócio tá travando toda hora O bom é que eu abro e fecho o Pokémon E depois ele tá ali, entendeu? Eu nem precisei capturar Como o Bugha Eu acho que já capturou de uma vez só Eu não sei se esse daí é 100% certeza Vamos dar uma olhada aqui Trinta docinhos já Eu tô esperando aquele Pokémon Que é raro Porque é assim Toda vez que você coloca Luri E usa o incenso Vem um Pokémon diferente Que não aparece pra ninguém, entendeu? Só aparece pra você Que colocou o Luri E que colocou o incenso Eu tô esperando esse Pokémon aparecer Será que é um Pokémon Que não é do evento? Eu não sei Vamos esperar Ó, veio uma coisa diferente Uma Eeve A mesma coisa pra Eeve Oito docinhos Toda vez que a gente captura uma Eeve Então, vem pra nós, Eeve E até agora não veio o Pokémon Que eu falei pra vocês Então, tem que ficar aqui esperando Esperando, esperando Tem que ficar meia hora aqui parado Coitado do Michael Que veio aqui comigo E ficar aqui esperando Não aguento mais Você não joga, né? Ah, mano Fazer o quê? Quero ir embora Eu acho que meus Luri Traiu bastante gente pra cair Tem aqueles dois K Que provavelmente devem estar jogando também Esses daqui que estão capturando Pokémon E aquela moça ali também capturando É bom saber que eu consigo divertir as pessoas Mesmo não gravando vídeo Eles gostam de mim E, enquanto isso A gente captura aqui Outro Drowser, né? Porque o nosso hype não tem que ser feito Só tem que ficar no Pokébola, né? Porque eu tô cansado de gastar docinho com isso aqui Eu tô vendo que a gente vai gastar tanto docinho Que vai vir depois desse evento Que vai vir um evento tão zika Que usa docinho Vou só usar Pokébola mesmo E vamos ver se a gente consegue capturar alguma coisa Ah lá, ele não vem, ó Se não dá cada docinho pra ele, ele não vem Ele é mó teimoso Ah lá, eu tô falando Se tivesse docinho, já tinha entrado Mas não vou dar docinho Parei de dar docinho Acabou os docinhos Faço forma de Pokémon muito raro que eu vou dar docinho Nem que eu fico cacando Pokébola aqui o dia todo Não vou dar docinho mais Aí, pronto Ainda bem que ele entendeu Tivemos o nosso curso de captura interrompido Tá começando a chuviscar Eu não posso nem arriscar ficar ali Porque se começar a chover E molhar minha câmera Estraga Então, de volta a estaca zero Já tem um Drowzer aqui, ó Vou até pegar ele Drowzer capturado E dá pra ver já, ó Molhando minha tela A chuva parou, gente Já que eu não posso sair Eu sou obrigado a ficar aqui dentro de casa Já que meus equipamentos lá fora vão molhar e vão queimar Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer revoluções No vídeo anterior, eu fiquei capturando vários Ghastly Como eu falei pra vocês E agora a gente já tem mais de 300 doces de Ghastly Isso quer dizer que a gente pode evoluir dois Gengar Então, é isso que a gente vai fazer agora De todos os Ghastly que eu consegui capturar ontem Esse aqui é o melhor Eu coloquei esse 80 do lado Porque eu calculei aqui E ele tem 80 de IV E IV, pra quem não sabe É como se fosse o status do Pokémon Como se fosse, assim, tipo O quanto ele é bom, entendeu? Muita gente, eu sei que vai falar do CP Mas parece que no Pokémon GO não é assim que funciona Boato, né? Eu não sei se é verdade Mas eu faço porque eu quero ter um Pokémon bom Muita gente falou que tem como descobrir Se o IV do Pokémon alto Clicando aqui, ó No Aparadryze A mulher vai falar aqui um monte de coisa E se ela falar assim, ó Teases excepcional Esse excede Esses negócios assim que, tipo É muito grande Porque eu não sei ler inglês Então eu só decoro pelas falas Que, tipo, eu acho que é mais simples Então vamos lá Pra funcionar certinho A gente vai ter que evoluir A primeira vez pra Router, né? Vamos, então, evoluir o nosso Gaster Pra Router Eu gosto de fazer assim Porque a gente pega um Pokémon Desde o início E transforma ele até o final Aí fica com o CP muito zika Entendeu? Mas vamos tirar a prova Pra ver se eu não tô louco Aí tá O nosso Router aqui tá com Por que ele tá com o nome de Gaster? Aí, agora sim, tá Router Mas beleza A gente evoluiu aqui o nosso Gaster E agora ele virou um Router Agora sim, a gente vai evoluir ele pra Gengar Que é a versão final do negócio Vamos ver Se ele vai vir um Gengar muito zika E foi Uou! Moleque, a gente não tinha nele Na Pokédex ainda Olha que louco Que louco, mano E aí a gente tem o nosso Gengar De 1145 de CP Agora eu tenho que ver Esse ataque aqui Porque eu não conheço nada E eu tenho que olhar o outro site Ele tem o primeiro ataque Shadon Klau Que é bem bom, entendeu? Que, tipo, é um ataque Que veio no meu Pokémon Que parece que o melhor ataque dele rápido É o Shadon Blom Só que o melhor ataque lento dele É o Sludgeave Eu acho que é assim que fala E a gente não tem Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar um outro Gaster Que tem um IV bem alto também E vou evoluir ele de novo Pra ver se vem com esses ataques aqui Porque parece que são os melhores Mas de qualquer forma A gente já tem aí um Gengar Na nossa Pokédex Que eu acho que eu nunca ia conseguir ele Se não fosse esse evento Porque é um Pokémon Muito difícil de encontrar É muito Então eu vou fazer assim Eu vou dar uma voltinha de carro Porque eu também tenho que chocar Se eu vim aqui de 10km Então eu vou dar uma voltinha de carro Ficar chocando esse negócio aqui Pra ver quantos docinhos Vai vir aqui no Charmander Que eu não sei ainda E olha que da hora Tem dois Gaster aqui em casa Eu não preciso nem sair de casa Pra capturar Pokémon Literalmente É só deixar o incenso aqui rolando Que a gente consegue um monte de docinho E também um monte de XP Eu vou evoluir muito rápido assim O problema é que esse desgraçado Ele não quer ficar na Pokébola Eu tô ficando bravo Mas beleza Vamos chocar esse negócio Oi Doug Que horas você foi dormir? Ah sei lá Acho que era almoço Um de quatro horas Não sei lá Você sabe o que horas agora? Hora Cinco horas da tarde Sério? Nossa Tô saindo novamente Achamos alguém que dorme mais que você Ah impossível Por tu que tá dormindo? Faz doze horas Não, não, não Arregaço Que? Não se pode dormir mais de doze horas É uma lei aqui nessa casa Você sabe muito bem Não se pode Não se pode Não se pode Não se pode Mas assim camufla o teu cheiro Oi gente Parece que agora não vai chover mais Finalmente Eu vim aqui pro Bosque Que é o lugar onde fica O Bosque Eu não sei Tá Eu vim aqui pro Bosque Porque aqui é o lugar onde spawna mais Pokémon diferente Daqueles que a gente ganha em evento Entendeu? Por exemplo Aqui tem um cabuto Aqui dentro tem um cabuto Eu não sei aonde Mas ali dentro tem um cabuto E esse cabuto aqui A gente só encontra em São Paulo Eu fiz um vídeo inclusive Onde eu consegui um monte de cabuto lá em São Paulo Mas como ele tá aqui A gente vai capturar ele agora Eu só tenho que descobrir onde que ele tá Eu acho que ele tá aqui no meio Bem perto de onde que eu tô Só não sei aonde Ele pode tá aqui dentro também Nunca se sabe Eu vou entrar nessa trilha E vou ver se ele tá aqui dentro Porque aqui no Fast Pokémap Mostra que ele tá dentro de uma área mais densa Uma área mais escura Então provavelmente é aqui Só espero que eu não escorregue Porque tá muito molhado Tá cheio de lodo Parece que não tinha nada daquele lado Então se ele não tá daquele lado Ele tá aqui No meio desse negócio Finalmente É aqui O único problema É que aqui é o habitat natural das pombinhas de Londrina Todas as pombas de Londrina Moram aqui E eu escuto um barulho pingando Parece de chuva Mas não é de chuva É elas cagando Então vamos clicar aqui nele rapidão E sair daqui né Posicionei minha câmera aqui Meio torta Em um lugar que eu encontrei Só pra capturar ele E como ele é um Pokémon Que é muito mais difícil de encontrar Aqui na minha cidade Eu vou dar docinho Porque senão não dava docinho não E também eu vou dar uma Gratiball Pra ele vir logo de primeira Vai lá Cabuto Entra nessa jossa Moleque Tem um bicho aqui Que isso Ele não quer entrar Tem uma barata Igual umzinho a ele aqui Não sei se é barata Ou besouro Sei lá que negócio que é esse Mas só sei que tem uma barata aqui Só sei que tem um bicho Ih, capturado A gente conseguiu seis docinhos de cabuto Não é o suficiente pra evoluir ainda Vai ter que ter mais sorte Pra spawnar mais cabuto aqui Ih, tá cheio de bicho Eu tô com muito azar Acabou de aparecer aqui um cadabra Ele tá bem pertinho daqui Só que eu não consegui a pé Porque aí começou a chuviscar de novo Esse tempo hoje A gente não tá pra brincadeira E eu não estou mentindo Esse espinguinho aqui É da chuva agora O seguinte é que se eu for de carro Eu não vou conseguir pegar esse cadáver Porque tem trânsito, sinaleira E a gente não vai conseguir chegar a tempo Eu consigo chegar de a pé Porém, se essa chuva engrossar, mano Já era Eu queimei meus equipamentos Eu não tô muito afim não E olha as gotinhas de chuva, ó Ó, começou a engrossar, ó Acho que a melhor coisa mesmo É a gente ir pra casa Porque não tá dando não Toda hora que eu saio Comece a chover Parece que é praga Eu saio pra captar o Pokémon Chove Se eu fico em casa Para de chover Se eu saio de casa Comece a chover Eu não entendo isso O que eu fiz, Jesus? O que eu fiz pra merecer isso? E a minha sorte é tanta Que tá escurecendo já E não para de chover E na minha câmera Não parece que tá escurecendo Mas tá escurecendo mesmo É que essa câmera aqui Tem um ISO muito alto Aí não mostra que tá escurecendo É difícil te explicar Mas o bom de tudo isso É que o nosso ovinho De 10km chocou Que agora tá de cor diferente Eu não sei porquê Mas tá com essa cor Vamos ver o que vai vir nele Tomara que venha um Lapras Porque eu não tenho Lapras ainda Lapras Oi Ah, velho Um Onix, mano Você tá de sacanagem Com a minha cara Por quê? Mas é, isso é aqui Que eu me despeço, gente Eu tô tentando de tudo Mas a chuva não para Então eu vou continuar com vocês Amanhã Então quem gostou do vídeo Quem quer que eu continue Deixa o like aí pra mim Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu, falou e Fui!